A gente está frustrada, nós já não queremos mais trabalhar E coisas dos outros queremos trabalhar Você é cantorinha, você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Você é cantorinha, você é pedreiro Você é marcineiro, você está saindo bem Enquanto você já está morrendo de rock A vida é comida, é seu garmão Me rito na sua costa, na minha vida Com a sua pistola, na sua planta, na sua escola Como vamos ver ver Nossa juventude é tão me perfeita Agora é só levantar, agora é só chorar Ai, 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 ai 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 Ai, ué, tamale 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 Eu não falei a palavra pra mim. 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 Eu não falei a palavra pra mim.